Como foi para você, Jaciria, se submeter à massoterapia holística com toques africanos? Para mim, como é uma novidade, foi uma sensação maravilhosa. É inexplicável, porque você se sente em outro plano, em outro local, seu corpo fica inerte, seu corpo parece que não é seu. Você sente tantas sensações, viaja como se fosse uma viagem assim, em vários locais, em várias paisagens. Seu corpo não é seu, seu corpo é transportado para diversos lugares maravilhosos, várias sensações. Você faz diferente. E você conseguiu observar os efeitos do trabalho após o trabalho ser realizado? Muito, muito. A gente sente uma energia diferente. A modificação do corpo, da alma, o espírito, eu acho que cresce mais. Você se eleva, crescimento, desenvolvimento, entendeu? Você sente que o seu corpo parece que está aflorando. Você começa a aprender sobre o seu próprio corpo. Por isso que há muito... Por a idade que passa, você não conhece o seu corpo. E com esse trabalho, você vai aflorando. É como se fosse um trabalho profundo de autoconhecimento, é isso? Isso. E, por exemplo, os efeitos desse trabalho você consegue sentir após ele ter sido realizado durante quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu... logo quando você está fazendo, você já sente, né? E ao caminhar, como eu vou na outra sessão, ao caminhar você vai entendendo, sentindo e analisando, entendendo o que é diferente, é evolução, é conhecer mesmo. Você começa a sentir, você começa realmente a conhecer seu corpo como ele realmente é. Que muita gente não conhece. Pensa que conhece o corpo, mas não conhece. E com essas sessões que eu estou recebendo, eu estou conhecendo. Entendeu? Eu passei a ser uma outra pessoa. Passei a conhecer realmente o corpo de jaceira. E você acha que esse tipo de trabalho passa muito pela questão emocional também? Mexe muito com o seu... tanto o psicológico quanto o emocional? E como mexe muito com a libido, a pessoa começa a se conhecer, começa a se valorizar como pessoa. Eu enxerguei que eu tenho um corpo bonito, eu sou eu, eu tenho tudo que eu não pensava de ter. Eu me valorizo mais. Eu conheço cada parte do meu corpo. E tudo isso dentro de uma técnica que não mexe com a sexualidade nem com os seus órgãos sexuais, não é isso? Nenhum. Nenhum. Isso não como eu ia falar sobre isso. Não é sexo, não é atração, não é carne. Entendeu? Porque as vezes as pessoas confundem. Só porque está tocando o corpo, sexo não é. Não é conhecimento do próprio corpo. E muita gente precisa passar por uma sessão dessa. Ok, muito obrigado. Espero que as mulheres tenham pelo menos uma sessão para saber realmente, porque muitas não conhecem. E ela vai aprender a se tocar e conhecer o corpo. Ok, muito obrigado. 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 Obrigado.